Fala galera, tudo bom? Aqui é o Lau e tá começando mais um vídeo do Patrono E galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Seguinte, mano, hoje eu queria voltar com um quadro que a gente já fez aqui no canal Que vocês gostam bastante e faz muito tempo que a gente não faz O quadro Você Prefere Eita, esse quadro que vocês amam demais Pra quem não conhece, pra quem nunca ouviu falar no Você Prefere Eu peço a ajuda de vocês pra vocês me sugerirem algumas situações hipotéticas Onde vocês me dão duas opções, geralmente muito boas ou muito ruins Que aí fica difícil de eu escolher entre uma delas E aí eu tenho que escolher qual das duas situações eu prefiro Ficou claro? É meio complicado explicando assim, mas é fácil Tipo, ah, Léo, você prefere casar com a Umbridge ou matar a Hermione? Sabe? Essas coisas, é difícil de escolher? Inclusive, tomara que ninguém tenha sugerido essa, que é bem difícil Você aí atrás da tela deve estar se perguntando Como é que eu participo desse quadro tão bacana, tão da hora? Bom, desse vídeo especificamente não dá Até porque quando você vê esse vídeo, eu já vou ter gravado ali alguns dias atrás Então já foi Mas pra próximos vídeos eu vou fazer exatamente o que eu fiz nesse E o que eu fiz nos últimos vídeos do Você Prefere Eu vou lá no meu Twitter, o arroba, underline, Léo Sante E vou pedir pra vocês comentarem sugestões de que você prefere Pra vocês me mandarem mensagem, enfim Eu vou fazer alguma coisa no meu Instagram Então me segue lá, caso você não me siga Pra você participar dos próximos vídeos E não só participar dos próximos você prefere A maioria dos quadros que vocês participam aqui no canal Eu peço a ajuda de vocês lá no meu Instagram Então, velho, me segue lá, caso você não me segue Arroba, underline, Léo Sante É legal, eu posto umas fotinho da hora Bom, então vamos lá Sem perder mais tempo Porque a introdução já ficou bem mais longa do que eu gostaria Você prefere Número 3 Prontos ou não Expecto, Patrono Galera, rapidinho Antes de começar o vídeo Eu achei que os recados tinham terminado Mas eu só tenho mais um recadinho pra dar E eu prometo que é bem rápido Nesse mês de março Nós aqui do Patrono Decidimos lançar vídeo Todos os dias De segunda a sexta Isso mesmo, cara Vocês pediam tanto E a gente fez Então, mano Todos os dias da semana De segunda a sexta Às seis horas da tarde Vai ter um vídeo novo no Patrono Então, mano Nem precisa esperar notificação Não precisa esperar nada disso Seis horas da tarde Entra no Patrono Que vai ter vídeo novo E caso você entre no Patrono E não veja o vídeo novo Fica tranquilo O YouTube tá com uma putaria Que tá demorando de 10 a 15 minutos Pra botar o vídeo Na aba de inscrição E no próprio canal Mano, que absurdo, né? De 10 a 15 minutos Sem o vídeo aparecer no canal Ei, YouTube Mas enfim Caso você entre Seis horas da tarde E o vídeo não esteja lá Entra no meu Instagram Entra no meu Twitter Que eu sempre posto o link do vídeo Ou se não Fiquei entrando Recarregando a página Que uma hora vai lá aparecer Então, todos os dias De segunda a sexta Vídeo novo no Patrono Às 6 horas da tarde Fica a dica Agora sim Vamos pro vídeo Vamos ver os Vocês preferem Que vocês me mandaram Só lembrando Que eu não li nenhum deles ainda A primeira vez Que eu vou estar lendo Vai ser aqui Pra mim a reação Ser espontânea, né? Não adianta nada Eu já ter lido E ficar pensando no que falar Você prefere esquecer Que conheceu Harry Potter E tudo que viveu Por causa dessa história Pessoas que conheceu Momentos que viveu Canal, etc Mas esquecendo tudo isso Você descobriria ser um bruxo Ou você prefere continuar Tudo do jeito que é Mas ter a confirmação De que magia não existe Eita Já começou Já começou mal Cara, mano Eu acho que eu prefiro Continuar tudo do jeito que tá Ai, que dor de falar isso É porque assim, mano Mesmo eu não sendo um bruxo Mesmo eu nunca tendo recebido Minha carta de Hogwarts Nunca recebi minha carta de Hogwarts Enfim, mesmo eu não ter passado Por tudo isso Harry Potter me trouxe Coisas maravilhosas Me trouxe amigos Me trouxe o canal Me trouxe conquistas Me trouxe experiências Me trouxe tudo, cara Harry Potter é uma das coisas Mais importantes da minha vida Se não a mais importante Então sei lá, mano Acho que se eu não tivesse Harry Potter Eu não seria quem eu sou E eu gosto de ser quem eu sou Então continua tudo do jeito que tá Infelizmente Você prefere ir pra Hogwarts Ou conhecer a J.K. Rowling Cara, depende Eu vou passar 7 anos em Hogwarts Eu vou estudar em Hogwarts Viver tudo aquilo Se sim Eu acho que eu prefiro ir pra Hogwarts Se não Eu prefiro conhecer a J.K. Rowling E de preferência Trocar uma ideia com ela Você prefere ficar 5 minutos Com um dementador Ou 2 minutos Com o seu bicho papão Ambos sem varinha Mano, eu acho que eu prefiro Passar 2 minutos Com o meu bicho papão Porque 5 minutos Com um dementador Sem varinha É quase certo que eu vou morrer E o meu bicho papão Eu acho que não seria nada Que poderia me matar Tá ligado? Porque tipo Sinceramente A morte não é o meu maior medo Então provavelmente Meu bicho papão Seria algo que obviamente Me faria muito mal Passar 5 minutos com ele Me traumatizaria Mas Eu continuaria vivo E quem sabe superaria isso Você prefere ressuscitar o Lupin e a Tonks Ou deixar a mente de Frank e Alice Longbottom Em ordem? Cara, vou ser bem sincero Essa pergunta aqui Eu já pensei nela Em algum momento na minha vida Não que eu tivesse lido O comentário dessa pessoa E pensado nisso Não, é só que durante o meu tempo Como fã de Harry Potter Eu já parei pra pensar nessa possibilidade E a parada é que eu escolheria Deixar a mente do Frank e da Alice em ordem Vou explicar porque Não me mata ainda Eu, Leonardo Acho pior Passar a vida Vivendo Da forma que os Longbottom vive Do que morrer Essa é a parada Eu acho pior Tanto pros dois Quanto pro Neville Tá ligado? Ver os pais dele Naquela situação Saber que os pais dele Estão vivos Mas que eles Não estão A morte do Lupin e da Tonks É uma coisa triste Pro Ted vai ser uma coisa Mais triste ainda Mas é o que eu disse Eu acho pior viver Da forma que os Longbottom vivem Então Eu escolheria Salvar o Frank e a Alice Mas eu acho que Isso é uma questão Muito complexa E acho que vai ter Bastante divergência de opinião Cada um vai escolher Alguma coisa Inclusive comenta aqui embaixo Qual você escolheria Você prefere um feijãozinho De todos os sabores De cera de ouvido Ou de vômito Ah, não sei Cera de ouvido Cera de ouvido Já sei porquê Cera de ouvido Porque se eu comesse de vômito Provavelmente eu ia ficar tipo E aí ia vomitar de verdade Aí seria como se eu tivesse comido Dois de vômito Você prefere ir para o Beco Diagonal Ou ir para a Hogsmeade Puta Olha que pergunta criativa, cara Tão simples e tão criativa Ahn Cara, eu acho que eu preferiria Ir para a Hogsmeade Porque eu acho que tem Mais coisas legais Para fazer lá No Beco Diagonal É basicamente você ir Para comprar coisa Então, um Eu ia gastar todo meu dinheiro Dois Provavelmente é um lugar Extremamente cheio Se você já foi na 25 de março Aqui em São Paulo Você sabe do que eu estou falando Então, velho Hogsmeade Eu acho que seria a melhor escolha Você prefere dar uma voadora Com um ou dois pés Na cara da Umbridge Quando ela dá um tapa Na cara do Harry no filme Eu acho que eu não teria A habilidade de dar uma voadora Com dois pés Eu provavelmente cairia no chão Então, vou dar só com um Você iria preferir ser apanhador Ou goleiro Eu acho que eu preferiria Ser artilheiro E depois batedor Mas entre essas duas Eu acho que eu preferiria Ser goleiro Porque eu já joguei futebol No gol E eu não sou tão ruim Então, eu acho que Me daria bem E para finalizar Vamos para a última Pergunta desse vídeo Você prefere ser um aluno Sem grandes feitos E pertencer a Lufa Lufa Ou ser um aluno Que pertence a qualquer outra casa E receber um prêmio especial Por serviços prestados a Hogwarts Cara Vou deixar minha tatuagem Responder essa pergunta para você Em qualquer cenário Em qualquer situação Eu sempre vou escolher Ser da Lufa Lufa Eu amo minha casa Mas é isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Você já sabe né Aperta o like aqui embaixo Mano Não saia desse vídeo Sem avaliar ele Porque a sua avaliação É muito importante Para a gente E para o crescimento do canal Se você assistiu esse vídeo E ainda não está inscrito No Patrono Desce aqui agora Se inscreve no canal E aproveita E já aperta o sininho Do lado do botão Se inscrever Porque aí você vai receber Notificações dos nossos vídeos Logo que eles são lançados E como eu disse lá No começo do vídeo Me segue nas minhas redes sociais Elas vão estar aparecendo Aqui na tela Nesse instante Porque vai ser lá Que eu vou pedir a ajuda de vocês Em próximos você prefere E em outros vídeos Que eu vou precisar De vocês participando Aqui no canal Mas por enquanto é isso aí galera Tchau Tchau